A chegada da viatura do sexto batalhão Aqui moto roubada Aqui na viatura Os policiais A motocicleta aqui A placa é OU Eles botaram aqui um adesivo na motocicleta A gente vai aqui tentar conversar aqui com os policiais Ele cometeu um assalto A moça Pra assaltar o celular da mesma Aí se contrário com essa motocicleta Verifica aqui que a placa está adulterada Ele usou uma fita Uma fita isolante aqui pra dificultar A identificação da motocicleta A gente vê que a placa é um C? É um C e ele se tornou no O Um Oscar, ok? Ele andava com essa motocicleta roubada? É Fizemos aqui a consulta via Copom E foi constatado que essa moto se encontra furtada Essa moto é produto de fogo Como foi a abordagem chegar até ele aí? Explique pra gente aí Ele tentou abordar uma moça Tomando o celular da vítima Aí os populares conseguiu ainda dominar ele E você roubou a motocicleta? Você tomou uma hoje? Tomou? Roubou o que? Você tomou o que foi? Não, rapaz Eu peguei essa moto alugada, rapaz Tu alugou a moto? Então adulterou a placa por que dessa moto? Eu já peguei a moto de xieta, senhor Você já peguei essa moto de xieta? Desse jeito? Adulterada a placa? Foi, senhor Mas tu vai ver Você usou uma fita Você usou uma fita isolante ali pra adulterar a placa? Já porque eu vou fazer isso Aqui, adulterada aqui, ó Mas foi eu, senhor E quem foi que fez isso aí? Eu sei, rapaz, que eu aluguei Tu alugou por quanto? Trinta reais Trinta reais? Um dia Aí tu ia tomar o celular da jovem pra poder pagar? Como é que era? Eu tenho mulher, senhor Mas ela te reconheceu Do trabalho Quando eu vinha vindo pro serviço Na esquina que eu já ia chegando Nas proximidades do serviço Aí ele pegou Fez o retorno na minha frente Disse assim Passa o celular Aí eu peguei Rapaz, eu não vou te dar meu celular Porque eu nem paguei ele ainda Não passo o celular Passa o celular Ele pegou, puxou minha camisa Aí me derrubou no chão Aí quando ele me derrubou no chão Eu peguei na cintura dele Quando eu vi que ele não tinha nada Nós comecei a brigar no chão Aí eu peguei o celular Aí levantei e saí correndo Pra as proximidades do serviço Quando a população chegou E começou a bater nele Começou a me ajudar Lá, aí foi quando pegaram ele Ligaram pra polícia Pra polícia ir pra lá Qual foi o baixa? Foi no Morada Nova Recuperou o celular, né? Aí recuperei o celular Ele te colocou a arma? Não, não, não Só ficou mesmo a ameaça Eram quantos? Era só um Nessa motocicleta aí? Nessa motocicleta aí Já tem passagem pela polícia? Tem, há uns... Mês passado ele roubou um veículo Lá no Mário Covas Passou quatro dias Um popular lá reconheceu ele Passou quatro dias preso Por roubo de um veículo E já tá aprontando Felizmente é só trabalho da polícia A gente prende E eles têm uma possibilidade Mostra pra sair Então tá aqui os policiais Aqui do sexto Sexto batalhão, né comandante? Sexto batalhão Sexto BPM E aí foi na região Do Morada Nova Então aí a viatura Tirando circulação Esse indivíduo Que fez um assalto Essa joga Essa motocicleta E aí a população pegou Meu amigo Foi taca E a gente resistindo Mais um flagrante Do Repórter 10 Lá 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 Legenda Adriana Zanotto